Música Muito bem, aqui você acompanha algumas imagens do outlet Woodbury aqui nos Estados Unidos que é muito movimentado durante todo o ano, já que as pessoas encontram em preços baixos, promoções, ofertas e sempre uma grande movimentação, é a reportagem do Jornal da Economia circulando aqui na região de Nova York, nesse momento nós estamos Woodbury, nesse outlet com cerca de 220 lojas, é muito grande realmente aqui e a procura do público com certeza traz ofertas também é sempre grande durante todo o ano. Música